tem uma frase famosa sobre a Libertadores, né? Eh você não joga, ganha, né? E o Atlético pelo menos voltou vivo pra casa e com resultado muito muito importante, né? Embora esteja aberta a disputa ainda o Atlético continua como favorito, eh da maneira que eu entendi o jogo foi uma marcação muito forte do São Lourenço, né? Incomodando a saída do Galo de bola, o meio de campo pegador, né? E o meio de campo que neutralizou principalmente as saídas do Otávio, embora o Fausto Vera não seja esse jogador de ir tanto pro jogo no segundo tempo, o lance do gol nasce com ele, mas foi um Atlético improdutivo, tendo a bola nos seus pés, por setenta, eh teve setenta e tantos por cento de posse de bola, o o o o time trocou mais de seiscentos passes, mas eh teve dificuldade para transpor a defesa do San Lourenço, a verdade é essa, então agora eh é aguardar que o Atlético faça um jogo bem superior ao que ele fez ontem lá na Argentina e um detalhe, né? Quem não se encaixou bem no jogo, hein Rafa? Foi o Bernardo, eh tava jogando um pouco mais pela esquerda, aquela ideia que a gente tinha também, né? Eh nesse meio de campo teve Otávio com o Vera e o Bernardo se aproximando mais do Guilherme Arana com Paulinho jogando um pouco mais até eh eh pelo lado direito recebendo bolas do Scarpa não funcionou no segundo tempo Paulinho eh já teve uma movimentação diferente e graças a isso também ele conseguiu fazer o gol na etapa complementar porque teve o faro ali do rebote, né? Mas ficou devendo o galo ontem e o São Lourenço surpreendeu de uma forma muito positiva e lembrando, hein? Que ele empatou o jogo com o Palmeiras aqui em São Paulo, então não tem nada definido. E aí